Ô meu primo, meu primo, traz mais uma dose que copa o vazio da azar Solta o pisapé que é o samba do coroa É tô de pé de cana, você já conhece, rapaz E a minha prima comprou uma melancia É muito grande, ela não chupa sozinha Um plágio no meio, a bicha vermelhinha Chegava perto pra dar uma chupadinha E a minha prima comprou uma melancia É muito grande, ela não chupa sozinha Um plágio no meio, a bicha vermelhinha Chegava perto pra dar uma chupadinha Caia de boca, hum, caia de boca Caia de boca na talhada dessa moça Caia de boca, caia de boca Caia de boca, é pra rasgar, é caia de Caia de boca na talhada dessa moça Eu tô com o pigarro, é de boca Caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça É a melancia da vizinha, é muito cobiçada Tem que ser boa de chaveca pra dar uma talhada E a melancia da vizinha, é muito cobiçada Tem que ser boa de chaveca pra dar uma talhada Caia de boca, caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça Caia de boca, caia de boca, caia de boca Sobe, sabe, sobe, vai Melancia grande, é igual mulher gostosa Ninguém come e sobe Tem que dividir, eu swing a boca Tem que ser boa de chaveca pra dar uma talhada dessa moça A minha prima comprou uma melancia É muito grande, ela não chupa sozinha Caiu no brilho, é bicha vermelhinha Chega lá na vizinha, chega lá na vizinha pra dar uma chupadinha Caia de boca, caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça Caia de boca, caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça Caia de boca, é pra cair de boca sem negócio de nojinho, meu primo Na talhada, é Caia de boca, caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça A melancia da vizinha é muito cobiçada Tem que ser boa de chaveca pra dar uma talhada E a melancia da vizinha é muito cobiçada Tem que ser boa de chaveca pra dar uma talhada Caia de boca, caia de boca, caia de boca na talhada dessa moça Caia de boca, caia de boca, caia de boçola, meu primo, sola Eu vou na fila agora comprar melancia gigante É pra chupar a talhada, é só a talhada É o reino que usa a pé, rapaz Chama na bota aqui no chinês, colega Ei, caloteiro, ei, você mesmo, meu primo E o Pix, nada ainda É o, é o samba do coroa Bom não, prequi Pagodeiro paredão, pagodeiro gotcha Celta transforme-se Depois da música do peido Vê a música do veiaco Marque seu amigo veiaco descarrado Pague não deve, assim, ó Pague seu dinheiro, veiaco, cara de pau Pague meu real, pague meu real Pague meu dinheiro, veiaco, cara de pau Pague meu real, e pague meu real E pague meu dinheiro, veiaco, cara de pau Pague meu real, pague meu real Pague meu real, e pague meu dinheiro, veiaco, cara de pau Pague meu real, pague meu real E cês da vida fica só pedindo pix Dizendo que tá devendo aluguer Eu tô ligado, tô ligeiro, tô esperto Quer meu dinheiro? Só pra tomar meia Insista na vida, viga só pedindo a pizza Dizendo que tá devendo aluguer Eu tô ligado, tô ligeiro, tô esperto Quer meu dinheiro? Só pra tomar meia Pague meu dinheiro, véia com cara de pau Pague meu real, pague meu real Pague meu dinheiro, véia com cara de pau Pague meu real, pague meu real Pague meu dinheiro, seu liso, cara de pau Pague mil reais, pague mil reais E pague meu dinheiro, é a cara de pau Pague mil reais, e pague só meu pincel Todo mundo tem um amigo que não trabalha Que mora com a mãe, que bebe toda sexta-feira A gente que trabalha, bebe todo dia Tem um reais escarado, meu primo é o samba O coro é o pilapé original, eu tô de pericão, seu criado, hein? E sexta-feira fica só pedindo pix Dizendo que tá devendo aluguer Eu tô ligado, tô ligeiro, tô esperto Que é meu dinheiro, e só pra tomar mer E sexta-feira fica só pedindo pix Dizendo que tá devendo aluguer Eu tô ligado, tô ligeiro, tô esperto Que é meu dinheiro, e só pra tomar mer Pague meu dinheiro, é a cara de pau Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro Entendeu a mensagem subliminar, né? Pague meu real Pague seu dinheiro no veiaco, cara de pau Pague meu real Paga meu real Pague meu dinheiro no veiaco, cara de pau Pague meu real Passola, meu pai, me sora Chama na boca aqueles jinerários que o regra Depois da do peito, essa do veiaco Marque seu amigo veiaco, Liso Spetinho, Spetinho, balança, spetinho Entra ai, tem que queia de casa, seu pegada e samba no coroa Baseado em fatos reais, eu só trago verdades Todo mundo tem um amigo, manja a rola Vai no boeiro, fica manjando a rola do coleguinha, né vai Samba de Zé Briguido, tem um tol de chicula Depois da segunda dose, quer manjar a minha cenoura Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Esse gordinho é viadinho, fica só manjando a rola Vai, 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 vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Esse gordinho é viadinho, me sola, meu bem, me sola Eu vou ter que me já virar de coleguinha pra você de costa, não vai É o samba de gola, é o cadeiro do queijo Samba de Zé Briguido, tem um tol de chicula Samba de Zé Briguido, tem um tol de chicula Depois da segunda dose, quer manjar a minha cenoura Depois da segunda dose, quer manjar a minha cenoura Depois da segunda dose, quer isso é a palavra Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Esse gordinho é viadinho, fica só manjando a rola Vai, 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 vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Vai, vai, vai não manjar a rola Esse gordinho é viadinho, fica só manjando a rola Todo mundo conhece alguém que depois da segunda dose Começa a desmanecar Nada contra, nada contra É o samba do coroa, o swing apocalipse E o pinto, nada ainda Lá ele O pisapé é a invenção dos dedos Meu primeiro ator em pé de cana É o samba do coroa, rapaz Vem no pisapé assim, ó Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção O samba do coroa, o dono do paredão Chão, 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 chão Vai ralando no chão, chão, chão É passoso, vaca Vai ralando no chão, 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 chão Eu tô para de fumar, véi Vai ralando no chão, 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 chão Vai ralando no chão Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção É o samba do coroa, o dono do paredão Samba do coroa, o dono do paredão E chão, 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 chão Vai ralando no chão, 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 chão Vai ralando no chão, chão, chão Chão, vai ralando no chão, chão Ela tá fazendo bonitinha, chão Vai ralando no chão, meu bem, vai É o samba do coroa, o rei do piso a pé É o único e original Siga no estragã, arroba samba do coroa Vai, vai Samba de Cachoeira Eu enri a letra aqui, meu bem, eu me passei O mundo tá girando e eu tô parado Só no zap, vai Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção Doninho, pede cano, dono do seu coração O samba do coroa, o dono do paredão Samba de Cachoeira, novinha, pegue a atenção É o samba do coroa, o dono do paredão Samba do coroa, o dono do paredão Samba do coroa, o dono do paredão Chão, 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 chão Vai ralando no chão, 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 chão Esse é o verdadeiro pisapé Vai ralando no chão, 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 chão Vai ralando no chão, 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 chão Vai só, meu primito, o CPF é dois reais, uma pitu misteriosa E o Hotmas, nada ainda, eu só fumo do vermelho, só do vermelho É o, é o, é o, é o Tony Pesca, é o seu criado, meu primo Para, 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 desliga o som, segura o paredão aí Alô, Ronaldo e estilo dub, alinha os médias, meu primo, aumenta o grave Essa é pra tocar no revoada, vai Alô, Bruno, Bruno, traz a cerveja fiada aqui, meu primo Eu demoro, mas eu pago, só do pisapé que é o Sama do Coroa É Tony Pesca, rapazinho Quero cu, quero cu, quero cu, quero comer Não quero comer, mas não posso Quero cu, quero cu, quero cu, quero comer Não quero comer, mas não posso Quero cu, quero cu Quero cu, quero cu, quero cu, quero cu Isso é uma poesia Quero comer, mas não posso Faz três dias que eu não fumo Com mais guardo que eu não almoço É por causa do seu carinho Quero comer, mas não posso A minha prima gosta de chupapinha E uma pinteira amarela, ela é doida Ela rapa o cabelo do cu E o cabelo do cotovelo Ela é doida, ela rapa o cabelo do cu A ele, o cabelo do cotovelo A cu da mãe, a cu da pai Que meu filho quer me bater A cu da mãe, a cu da pai Que agora o rapaz gostou assim, ó E quero cu, quero, é o seu Minha novinha, quero cumbi Não quero comer, mas não posso Quero cu, quero cu, quero cu, quero cumbi Eu quero cumbi é outra coisa E quero cu, quero cu, quero cumbi Não quero cumbi E quero cumbi, mas não posso Quero cu, quero cu, quero cu, quero cumbi Não quero cumbi, só no pisapé, mas É o samba do gura O swing apocalíptico, seu pareidão É meu primo pra do sol Faz três dias que eu não fumo Com mais guardo que eu não almoço É por causa do seu carinho Quero cu, meu pai, não posso A minha prima coisa de chupapir Uma pinteira amarela Ela é doida, ela arrabou o cabelo do cu O cabelo do cotovelo Ela é doida, ela arrabou o cabelo do cu Lá ele, o cabelo do cotovelo A cu da mãe, a cu da pai Que meu filho quer me bater A cu da mãe, a cu da pai Que meu braço já se vai dar E quero cu, quero cu, quero cu, quero comer Não quero comer, mas não posso Quero cu, quero cu, quero cu Eu fico na vergonha de manhã que acontecem as músicas, mas Dá dinheiro, quero cu Quero cu, quero comer Não quero comer, mas não posso Quero cu, quero cu, quero cu, quero comer Não quero cu, sobe da pé, vai Eu tô de pé de cana, é da macaqueira Pra todo o Brasil, é o samba do coro, meu primo Porra, brinquenção, meu Quero cu Quero cu, quero cu Quero cu Quero cu Quero cu